bom olá pessoal bem vindo a dan robinson tem mais nada desse like e joinha se inscreve no canal e hoje vamos estar farmando foco aproveitando gente tem um bônus de afinidade isso ajuda bastante não só para a arma mas para você conseguir mais pontos de foco beleza deixa o like no vídeo aqui não custa nada de graça e mostrar o que seria foco gente é o seguinte eu vou fazer um resuminho passo a passo mas vou deixar alguns vídeos aqui em cima tá foco é o seguinte isso daqui são escolas que você vai poder melhorar o desempenho dele tá é um resumo mais assim simples isso você vai poder colocar mais mais energias mais dano mais duração no teno tá eu vou depois deixar os vídeos aqui para explicar o que a gente vai fazer aqui gente ó eu tô com a escola meio pá tá vendo assim ó milhões milhões certo você tem um limite diário aqui ó de foco tá dependendo da sua da sua maestria tá com a testa aqui ó eu vou na navegação e volta para o operador aqui você vai perceber o seguinte ó vou apertar ESC de novo ESC ESC aqui ó operador vai aparecer aqui no canto ó ó tá vendo ó tem 28 mil pontos por enquanto tá o que acontece para você upar o foco você vai pegar esses pontos tá e tá adicionando eles aqui ó tá vendo ó se eu remover aqui ó deixa eu remover isso aqui pra você ver ó tá vendo ó isso aqui vai pedir pontinho tá beleza então vou mostrar aqui como você tá enchendo isso aqui tá beleza e conseguiu os pontos ó e aqui eu tenho 3 milhões tá e tem uma outra maneira também gente que é o seguinte você vai ter que usar os focos para desvincular outras escolas também tá vendo ó tá então você tem aqui umas escolas opa deixa eu pôr sim vai tá o que acontece quando você vai maximizando cada foco desse você consegue usar as energias também de algumas partes tá na outras lente também aí você vai ter é bem complicado explicar eu vou deixar os vídeos aqui pra vocês bom o que eu vou fazer aqui esse volt aqui é um volt pra gente tá farmando foco no santuário elite ou outra defesa que você tiver tá a diferença do santuário pro pro pra defesa que assim quando você tá matando um bichinho algum mob vai aparecer um sortezinho amarelo aí você tem que ir lá pegar esse sortezinho amarelo pra depois tá tá dando foco pra você dando pontuação de foco beleza nos santuários não precisa disso tá então santuário automaticamente você vai fazendo as rodadas vai entrando e vai indo beleza bom o que a gente fez aqui ó na birra do volt pra fazer foco eu tô usando aqui a zenuric porque quando eu dou um dashzinho aqui ó deixa eu ver aqui ó ó cadê aqui ó aumente de operador aqui ó aqui ó isso aqui ó tá vendo energia 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 em 10 o voo de 10 que lima zona de energia de 8 segundos aliados que passarem pela zona recebe 5 de energia durante oito durante 30 segundos tá então assim os aliados mas você dá o destinho já vai estar gerando gerando mana energia né para o seu o seu o ar frame beleza não vai tentar aqui na biod mas vamos aqui o voo de quem vai fazer aqui ó vamos lá equipamentos arsenal a tomou aqui ó na tá aqui eu fiz a primeira coisa que tem que fazer gente né pra conseguir tá upando o foco você tem que vir aqui em aprimorar você vai ter que vir aqui em ações ó tá vendo aqui embaixo ações tá chegou em ações você vai instalar uma lente também não lente comum você não é que eu fiz um lente comum comum tá gente se quiser aqui eu instalar uma outra lente tá tem lentes assim tem lentes que dão mais pontuação ó essa lente comum olha aqui tá vendo olha que presença lá em cima converte 1.25 do excesso de afinidades para foco na arte na arte o nairu tá vendo cada lentezinha dessa vai te dar dano ponto para certo tipo de escola tá aí tem umas lentes mais simples então você daqui depois vai ter essa lente maior de ele não tá você vai conseguir lá nas caçadas de ele não lá nas planetas da terra na terra vai ter as caçadinhas de ele você consegue essa lente aqui tá fazendo aí esse aqui dá 2.25 beleza aí depois vai ter uma lente aqui ó quer ver ó superior as lentes superiores 1.75 a esquerda anterior essa aqui você compra aqui na eu vou mostrar pra vocês você compra aqui no mercado vamos mostrar pra vocês aqui já que vocês estão aqui ó às vezes o pessoal pergunta né e esquece você vem aqui no mercado vamos colocar lente ó vou pôr aqui ó lente ó lente tá ó clicou aqui ó você vê assim ah mas é platina calma aí calma que tem uma lente aqui que ela é ó lente superior desculpa lente superior clicou aqui ó 200 mil de crédito tá você vem aqui e compra pum comprou uma beleza e aí que só que assim para construir essa lente aqui ó vou comprar mais uma lente aqui ó tá vendo ó vou comprar mais uma lente aqui ó você tá explicando um monte de dois explicando porque nem todo mundo sabe né vem aqui ó compra uma de cada um e eu prefiro usar eu prefiro usar o pá todas as escolas ao mesmo tempo como eu ponho uma lente uma lente de uma arma uma lente de uma frame ou uma lente de outra arma tá chegou aqui gente pra construir o que você tem que fazer ó vamos construir a lentezinha é um tutorial muito ideal do desfoco também tá ficou aqui ó vou escrever lente lente tá só que assim para construir uma lente superior você vai precisar do que ó de quatro lentes comum entendeu as lentes comum você consegue nas missões de caçadas insetos e fortuna e em demos também tem acho que esse demos tem isso vai para setos que é mais fácil vai setos faz caçadinhas lá você vai ganhar uma lente juntou quatro você pode estar colocando uma lente melhor no seu aframe na sua arma tá então você vai fazer aqui você vem aqui ó com você pra vocês tá que vai acontecer aqui a minha minha arma a celtra aprimorar aqui ó pra vocês verem ó eu tô usando aqui aqui em ações ó uma lente tá vendo de edilon madurai certo a minha lente aqui ó minha arma núcleo tá aprimorar eu vou estar usando uma outra lente ó ações tá lente vadarinho você também pode se quiser colocar a mesma lente tudo tá e aqui no nosso voo de vou aprimorar aqui ó tá eu vou só vou mostrar aqui ações ó tá tô usando uma lente zenurik beleza como se acontece a tal pada não teria preocupado com isso porque já tem que já tá tudo pado beleza então aqui é é nossa 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 build pra fazer santuário tá bom vou deixar aqui uma vida de trio solo auto ativo solo aproveitando aqui tá quem quiser essa aqui é uma bíblia para trio solo beleza não vou entrar em detalhes você monta a bíblia bonitinho tá porque em cima da build de solo eu montei uma build pra santuário tá então a gente tem o que alcance 250 que é legal ó temos aqui duração de 128 segundos e eficiência de 30 tá eu jogo streamlines aqui ó pra poder dar eficiência da gente porque a gente vai usar muito a ult nossa tá vendo como o nosso volt é normal ele tem um pouquinho menos de energia tá então você vai ter um pouco de dificuldade mas nada que você resolveu no comecinho lá do jogo tá no comecinho do jogo eu vou pegar vou pegar o meu frame o meu teno todo um desginho um deste vai estar gerando mana pela escola zenurik tá aqui porque um prime contínuo se você não chegou para o contínuo gente e nem intensify aqui um brown eu tô com o umbral aqui gente porque essa vida aqui tá ela faz parte da minha vida de trio tá vendo por isso que eu tô usando um brau aqui tá mas você pode usar o principal normal tá você vem aqui ó intensify tá põe intensify normal aqui ó tá vai dar mesmo efeito pouca diferença tá e aqui também se você não tiver o prime contínuo você põe o contínuo normal tá aí você precisa aí você vai precisar tá um pouquinho de alcance tá vendo ó um adaptation até daria gente se você não tem adaptation tá esse modo aqui ó ele te converte um pouco de ele dá um escudo pra você tá vendo ó é legal se tiver um adaptation melhor se não tivesse pode você põe aqui ó se não tiver adaptation joga o vitality tá joga um vitality aqui ó só pra você ficar vivo lá opa deixa eu pegar aqui ó tá qual as opções que a gente tem aqui ó você pode jogar aqui um esse aqui também não é ruim tá não é ruim dá bastante escudo tá mas se não tiver aqui você joga o seu antigo o vitality aqui ó tem até o steel fiber aqui ó não ficaria tão ruim mas você não vai precisar porque tem bastante escudo com esse mod aqui tá se você não tivesse nesse nesse mod aqui aí você joga um vitality joga também um adaptation um steel fiber e um vitality aqui se você não tiver também dê um bom efeito tá se você tiver essa aqui é a build tá o capacitance olha o que ele faz com aplicação de charge certo de charge que é a nossa ult converte três por cento do dano certo então já tem um dano bacaninha em escudos e dividir entre você entre o voce e seus aliados show aí tá com um alcancezinho aqui ó tá vendo no over extender para dar um alcance bacana e que a gente faz para poder compensar a gente faz isso aqui ó tá vendo ó isso aqui faz um combo ó dá mais força porque aqui tira força tá vendo ó e dá alcance e aqui faz o que? aqui tira duração a gente põe um prime a gente põe os três coisas para poder combar um entre os outros tá vendo ó porque esse aqui dá força e tira duração esse aqui dá mais duração beleza e a dula tá vendo ó aqui dá menos 25 aqui dá mais 55 aqui dá menos força menos 600 de força e aqui dá mais 55 tá vendo? aí você joga um stress se quiser também ó aí eu joguei aqui alcance ó mas aqui se quiser também ó você pode fazer o seguinte ó se você achar que não tá matando os bichos tá? você pode jogar um pouco de força aqui ó cadê o power drift aqui ó ó ó tá vendo ó se você achar que tá com menos força você pega aqui ó tem mais opção tá vendo ó pede um pouquinho de alcance mas tem mais força beleza? aí vamos já fazer uma missãozinha ali lá vamos testar a nossa build bom ah também é o seguinte né gente tô usando essa Zalk aqui ó ó que bacana ó essa Zalk aqui é dentro da primeira vez que eu fiz com a Sarin tá? ela tem uma conexão vargas de 2 wang um punho crosta e um golpeador do cram tá? isso aqui você faz lá insetos no npc ok ok acho que é ok tá se não me engano e aqui eu vou mostrar a buildzinha pra vocês vai tá com o riven né? tá com o riven né? mas o que a gente vai fazer pra substituir o riven? joga um crítico aqui ó vem cá esse aqui modzinho ó esse modzinho é um simples de ter tá? opa olha o riven cadê? é isso aqui né? hum não sei ah ele não é tracinho né? ele não é tracinho ele é... ó esse aqui tá bem legal mas não é agora você põe isso aqui tá? hum porque a gente vai ter aqui o dano crítico tá? e aqui mais dano beleza? agora vamos lá e aqui tô usando uriki pra gerar mana que eu vou fazer aqui ó fazer aqui ó eu vou pegar, viro o teno, dou o dashzinho, gerar mana vamos fazer duas rodadinhas pra você ver o quanto vai dar de foco posso deixar solo? vou deixar público tá? não precisa entrar alguém só vai ajudar o nosso farm você vem aqui ó gente se você não tiver condições de fazer o santuário aqui tá? no elite faz o normalzinho também dá um pouco de foco beleza? mas vamos no santuário elite e aproveitando que tem um bônus né gente? você vem aqui ó o bônus de afinidade serve não só pra upar a arma tá? que você ganhou mas também pra dar foco beleza? e também isso é bacaninha pra poder dar intrínsegos lá na raiojack olha só raiojack você pode aproveitar pra upar você pode upar o necramec que é chato também e você aproveita aqui e pega o seu foco aqui tem um limite né infelizmente mas é o que tem pra hoje e depois o vídeo de tarde tá? eu vou fazer uma referência com esse daqui também beleza? voltou aqui ó, olha lá já tá na rodada 3 aí não dá né? peraí deixa eu botar rapaz, nossa já fui pra rodada direto eu caí na rodada 3 bom aproveitando aqui, tá vendo assim ó volta vendo ó, evento de bônus de afinidade beleza? vamos voltar lá, vamos fazer solo né? vamos fazer solo porque tá zoado rapaz já entramos ali todos tortos, os caras estão na rodada 3 vamos deixar o jogo só limpo pra vocês verem aqui, vamos lá porque senão os cara tá tudo... em grupo é melhor tá gente? vou até dar mais ponto mas vamos montar aqui solo, bonitinho, vamos lá, beleza fechou? rapaz, não, e o ruim é assim quando você tá formando foco, as vezes você tá entrando num apt aleatório tem um lado ruim, as vezes os cara vai migar o host o cara sai na rodada 3, na rodada ímpar aí você entra no portal, o cara sai, entendeu? aí você pega aqueles segundos preciosos que é pra upar pra eu tá pegando ponto de foco, né? vamos lá aqui ó, não tem ponto, certo? vem aqui ó, do spot de dash, tá vendo? pra quê? olha o que eu tô fazendo ó vai me gerar, ó, tá vendo? ali meia 5, meia 7, meia 70, tenho... tenho... agora ult, eu lutei tá vendo? olha... aqui só vou manter um pouco, ó tá vendo? não tem mana, vem aqui ó ó, tá vendo? eu tô perdendo, apertei os 5 tô tendo, apertei... W contra embaixo do espaço do dash, tá vendo? do S dash pra quê? pra gerar energia, tá? e voltar aqui ó, pá beleza, olha lá isso que a gente faz ver ó, pá, pá beleza gente, ó e aqui eu vou fazendo o quê? voltando ó lembra gente, lembra que você vai ter aqui, sabe o quê? um limite, tá? se você der muito, usar muita ult aqui ó o que vai acontecer? você vai ser penalizado, aí o... eu vou tentar mostrar pra você, ó lá, tá vendo? você vai ser penalizado, ó ele impede, entendeu? então você tem que usar com moderação é igual ao límbio do... do... a límbua o... o vídeo do límbio que eu mostrei pra vocês, entendeu? usa o límbio com moderação se você quiser também ajudar legal aqui, ó usa o 2 do Volt, ó ele vai bater mais rápido, né? tá? deixa eu ver tá? aí você vem aqui, pá e usa o 4, pum eu uso o Adaptation, só por questão de vontade, tá? mas se você não tiver o Adaptation você não vai sentir nenhuma diferença, tá gente? pode colocar alguma coisa pra aumentar o dano é que eu te montei ali de acordo com o que eu tenho, né? montadinho ali, né? pra não mudar as builds, né? te garanto que aqui você não morre ah, aqui você não vai morrer, né? ó, tudo no dashzinho, ó vem cá, tá vendo? tá cheio de mana tudo 4, pum olha lá legal, né? meu, esse ability do Volt é muito show olha, olha lá vem de novo lá a gente vai, a gente vai só fazer a rodada, a rodada, a rodada, 4, 2 pra mostrar a pontuação pra vocês, tá? ó, e o 1 que a habilidade tá batendo em 100%, tá vendo? em 100% a habilidade a gente vai fazer quando você entrar aqui gente, ó, faz atenção tá? o que você tem que fazer? entrou aqui vai começar a habilidade de atuar você tem 45 segundos? vamos ver lá, tá? vem aqui, ó eu não tenho mana vem aqui, eu vou dano, ultando, ó tá? pá, pá olha, deu mana certo, eu voltei agora vamos lá, ó tá? quanto mais rápido você matar, tá? mais pontuação você vai ter, tá? vamos fazer só até uma aqui ó tá vindo agora beleza? vem cá de novo aqui, ó mais pro meio aqui e voltar, ó pum tá? isso aqui vai te dar bastante ponto de foco aí vocês vão ver ó, tô indo lá em cima amarelinho contando lá em cima vai ter um marcador 15 15 segundos, tal beleza? aí você tem que usar aqui, ó deixa eu mais pra mim pro meio vou vir aqui e voltar, ó pá 7 segundos em cima viu? ó 4 3 e vai dar os pontos ação 1 e ok olha lá 2 mil 7 mil, né? pode ser melhor? pode ser melhor acho que aí grupo aqui melhor ainda, tá? mas aqui deve ser prazer de boa a gente vai ter a rodadinha aqui mais um minutinho ah, agora vou mostrar um detalhe pra vocês se você fizer a rodada 8, tá? os melhores drops são na 8 porque é o seguinte tem umas partes duas armas tanto a brato vandal quanto a lato vandal custou bastante platina e basicamente toda a minha platina no jogo eu consegui muito dela, né? vendendo itens daqui do santuário elite sem falar que também você vai ter sem falar que você vai ter também muita relíquia radiante e a relíquia radiante automaticamente você vai abrir ela a chance de vir um item melhor é muito maior e aí você vende platina ah, então segredo tá aí tá? eu fiz até um vídeo sobre isso ó tá? tô aqui ó tô com mana já suficiente energia ó lá, voltei pá se quiser também pode vir aqui ó se quiser brincar ó pego o 3 aqui ó escudo jogo o 1 aqui ó fica aqui ó tô parado ó encheu minha energia ó posso vir aqui ultar ó pá ó lá ó que delícia o bicho sendo tudo torrada né? aí ó show né? pronta 28 segundos a gente vai terminar aqui ó tá? tô dando um dashzinho ó ó peguei o tenor de novo dashzinho pra encher minha mana ali tá? ó agora esse bicho aqui ó tem que ficar esperto esse aqui ó ele zera a mana, tá vendo? ó zerou mas não tem importância a gente usar um pouquinho esse bicho aqui dá pra ir até 8 vai sofrer um pouquinho das 7 pra 8 depende dos mobs né? olha lixo que é na cena lua ai meu deus do céu a cena lua essas cenas aqui vai tudo de ruim né? oxó fui lá aqui acabou morrendo bateu as botas veio cena lua que lixo é cena lua dá até desânimo por ver essa cena lua rapaz morri com o daquete tudo é que eu baixei também pra mostrar a cena lua a gente dança como a gente não faz edição de vídeo vai assim mesmo e bate pro cara empurra e vai pra lá e tela branca do caramba e fica tudo doce bom gente falou vamos mostrar aqui só pra poder mostrar pra vocês um detalhezinho aqui ó ó que legal deu o que eu falei pra vocês ó deixa eu só terminar aqui não vai sair não vai sair ó o que que acontece ó como eu tenho várias lentes instaladas diferentes ó tá vendo? eu tenho uma lente madurai uma zenurik uma vazarin e uma nairu tá dando uma arma aqui tá vendo? beleza? e aí vai te dando foco tá vendo? é lógico aqui deu muito mais ponto zenurik porque eu tô com volt certo? tá vendo aqui ó pode ver aqui ó eu tô com oito deu oito mil e quinhentos certo? aqui na zenurik aí aqui deu só um pouquinho na vazarin o nairu três mil tá vendo? porque aqui ó o nairu tá na minha arma branca tá vendo? olha que interessante aqui ó olha lá o nairu tá equipado no nasal certo? e na amp olha que legal aqui a zenurik tá aqui pra desenho ali no cantinho ó quando passo o mouse ó tá aqui pra onde? no volt madurai tá vendo? na celtra e essa aqui na núcleo tá vendo? então você vai dividindo se você não quiser gente tá? o que você pode fazer? pode pôr uma lente só no volt e o resto fica sem lente tanto faz aí vai ao seu critério eu gosto de upar assim, entendeu? 5 ao mesmo tempo 4 né? porque assim que eu faço eu fiz um vídeo sobre isso aqui eu coloco muito uma lente lua se eu pôr uma lente lua aqui no volt ele tá com uma lente normal tá gente presta atenção lembra aquele a conversão de foco as lentes? se eu pôr uma lente mais sofisticada aqui vai dar mais ponta ainda beleza? e eu pito com uma lente normalzinha falou? se eu tenha gostado do vídeozinho aqui essa aqui nossa nossa falando assim deixa o like no vídeo né? deixa o like deixa o like deixa o like falou gente até mais valeu deixa o like no vídeo eu tô colocando aqui gente nos apoiadores também o pessoal que tá dando sub na Twitch tá? e do chat superchat vai ter bastante gente aí eu vou começar a parar de falar nome porque vai ser muito nome lembrando a semana que vem eu volto a fazer as lives de segunda, quarta e sexta falou? até mais, valeu e até mais falou, deixa o like, tchau tchau